Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e vem com mais um vídeo e estamos de volta com o Trove E hoje nós iremos abrir os 200 voos do caos em busca do novo aliado Inclusive ele é muito bonitinho Vamos lá, tá, eu vou abrir perto do NPC Então já tem, estamos, olha isso velho, isso fala assim na da hora Vamos lá, bora, pra você me dar sorte, ele fica se abanando velho É o mesmo carinha que tem lá no topo da torre do hub, ele fica se abanando, bora 200, só quero um novo aliado Vamos zoar Primeiro de tudo, muito obrigado por não estar assistindo Se possível, deixe seu like aí no vídeo Se muita gente no final do vídeo esquece E o que mais? Ah, e continue fazendo, o clube tá indo muito bem Então continue fazendo, se você não tem tempo ou tá jogando pouco Tente doar pelo menos 10 por dia Ou sei lá, no dia que você jogar você doa o 70 Que tipo 900 pessoas, se cada um doar 10 por dia é 9 mil clubes por dia Então vai ser tipo uma ajuda do caramba Então, e muito obrigado a todo mundo que tá farmando aí com a gente Ajudando o clube bastante E vamos abrir sem mais enrolações Acho que a gente deve estourar pelo mínimo os dois karmas No último vídeo eu lembro que eu não tirei quase nada fora do karma Se pá, eu não tirei nada fora do karma Bora, só quero um aliadozinho, mais nada Boa, mais 5, sempre bom Travou? Deixa eu botar o pinga ali É Temos um pequeno problema, né Estamos com o card ping E vídeo de baú do caos Tipo, normalmente quando isso ocorre outro vídeo Eu corto e eu recomeço Mas vídeo de abrindo caixas não tem como Então Vocês vão ficar tosse Tem 184, Trove Não me rouba Vídeo de abrindo caixas Não tem muito como fazer isso, né Complicado, Trove, né Mas calma Não vai ficar na fixa Request login Assim que eu voltar A gente continua abrindo os baús Ok, estamos de volta Depois de Estamos com os mesmos Com a gerada pelo do caos Ok, nós fomos roubados E Continuamos Normal, né Sabe como sempre duram esses dias Ficar na fila E tomar desconect Normal Bora Um aliadozinho Vamos estourar o karma Não, pelo menos Alguma coisa fora do karma Eu tenho que pegar Porque Eu não lembro no último vídeo Se a gente deu sorte ou não Mas Bora O aliado Que que é isso, velho Isso aqui nem trocava o ebre Nem pra ajudar Tá Bora Alguma coisa, velho Um aliado fora do karma Se não se pede Não tá me dando sorte Vou subir no ganda Acho que é o pegasus Não é nem o ganda Que eu tô com o knet Não vem nada, velho Aí Pelo menos Alguma coisa fora do karma Tudo bem que nem trocável é Mas Mais showscore Aliás, o que que é isso Eu não lembro nem dessa montaria Tá um lag do caramba Bora Aliado E vai Não Lembra que essa montaria Valia pra caramba, velho Antes dele inventar E essa coisa de não ser trocável Bora Temos mais um karma ainda Último Pérola Putz Pior que até a pérola Tá caindo de Cada vez mais Caindo de preço Alguma coisa fora do karma Nosso core E Último karma Aliado Aí Aí sim Boa Acabamos de salvar Alguns preciosos Charles Cores Boa Ela dá 20% de critical hit Mas o principal dela é o Concha do canto Ele vai combinar mais Eu acho Vamos ver como é que ela é Ela pula, velho Que isso Calma Vem cá Anda pra cá Ih, não cai não Anda pra cá Ela é muito pequenininha, velho Meu Deus Ela fica se debatendo Por estar fora d'água É isso mesmo? Nossa Ela é muito lerda Pra andar, velho Olha o jeito que ela anda Bom Anda pra cá Olha isso, velho Ela anda toda doida Meu Deus do céu Ela fica se debatendo, velho Porque tá fora d'água Pelo menos é o que parece Não, nada é pouco técnico Que eu queria editar, não A dança dela é daorinha Mas enfim, gente É isso por esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar o like É tudo demais Se inscreva se ainda não for inscrito O clube normalmente tá cheio Mas tem uns dicas dos ovos aí Do Aí embaixo na descrição Tem o Discord do canal também Além de Ter um contato lá com todo mundo Tem Tem alguns A gente tá começando a colocar alguns guias Tem algumas informações úteis Então Podem entrar aí no Discord E lembrando de fazer um live De segunda a sábado Às 8 da noite mais ou menos Às vezes eu começo umas 7 e meia No mais tardar umas 8 e meia Mas segunda a sábado tem live Todo sábado Além de live tem sorteio Então É isso Valeu também que assistiu Não esqueça de deixar o like Eu gostei demais Se inscreva se ainda não for inscrito Valeu, falou Até o próximo vídeo